Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aí no canal Vídeo de Amador Tô aqui na minha correria de ar aqui, fazendo manutenção desses caminhões do correio aqui dos Estados Unidos Nesse vídeo de hoje aí você vai estar acompanhando comigo minha rotina de treino que eu vou estar fazendo daqui a pouquinho Vai ser um simulado de triatlo sprint, onde eu vou nadar a 750 metros Vou fazer 20 km de ciclismo e 5 km correndo E eu espero que vocês gostem Aperta aqui o sinal de inscrito se você não é inscrito Aperta lá o sinal de like e vem comigo E é isso aí galera, terminei aqui o trabalho, comer um barrinho de cereal Vou aqui na academia LA Fitness Quando eu vou fazer a sessão de natação E aí quando eu acabar, de lá eu já pego Vou pra casa e aí faço ciclismo no indoor E faço a corrida na rua Valeu? Vamos lá E é isso aí galera, chegando aí na academia Pra sessão agora de natação Vou trocar a roupa e Vou pegar a piscina aí Vou preparar pra minha sessão aí, 750 metros nadando E vamos ver quanto tempo eu vou fazer isso aí Galera, já acabei minha sessão de aquecimento aqui Foram 8 voltas, 200 metros nadando no Mecha Senna E agora eu vou fazer minha sessão Vão ser 50 voltas de 25 metros E dá um total aí de 750 metros Vamos lá, vem comigo Let's go Baby, I was born to find It's hard to be yourself down a lonely road I try to find my way but don't know where to go It's hard to see your friends, tell them adios When you known them all for like forever Now you're just a ghost Ain't no way to sing recorded shit, I feel alone Been single for a decade, doing me is getting old E é isso aí galera, acabei minha sessão aqui 750 metros, 14 minutos E agora eu vou me trocar Pra poder fazer 20km de ciclismo Vamos lá É isso aí galera, terminei já a sessão Agora eu tô indo lá pra academia Onde eu vou fazer o ciclismo indoor E vou correr na rua Vamos lá E é isso aí galera, pegar aqui a máquina Que eu tô levando lá pra garagem, pra academia Vamos lá Então é isso aí, vou fazer o ciclismo indoor Chegando aí na academia barra garagem O ciclismo indoor aqui na máquina Hoje tá o friozinho de 11 graus Esse é massa Cheguei aqui na garagem, na academia Aqui eu dou aula de jiu-jitsu Já tá ali já o rolinho Colocar a bicicleta lá E fazer 20km aí usando o Swift E aí Tchau, tchau. E é isso aí galera, finalizando agora aí 20km de bike, fazer uma transição ali, colocar o tênis e ir pra 5km de corrida. Vamos limpar aí pra ficar tudo limpinho, mas foi intenso. Já foram 750 metros de natação, foram 20km de bike e agora eu vou fazer 5km de corrida. E aí no final do vídeo aí, vou mostrar pra vocês aí como é que foram os tempos, depois de um dia de trabalho, tô fazendo esse treino aí e vamos ver no que dá. Tênis já tá aqui, vou tá correndo de Mizuno Skywave 4 e é isso aí. Vamos lá pra 5km, aí ó, preparado, Gatorade, pilha da Madô. Vamos lá. O treino finalizado, foram 750 metros de natação, num peso de 14 minutos aí, todo o percurso. 20km de bike, 35 minutos e 5km de corrida, 25 minutos. E aí deu 1h14 as três modalidades, tô me sentindo bem, tô animado aí pros próximos. Então se você chegou até aqui, peço a você que se inscreva aí no canal, aperte no sinalzinho de like, ative o sininho também. Vou tá dando uma moral enorme aí ao projeto Vida de Armador. Bora lá.